Tá aí, Nelson Lemes, representando o Esporte Clube Corinthians Paulista, Versus, São Caetano, tá ali o Gabriel como técnico, São Caetano do Sul, Erivan Conceição, capacete azul, roupa escura, Nelson Lemes, capacete vermelho, calção branco, no torneio Luvas de Ouro, no ano de 2001, no ginásio Babi Barione, o árbitro é o Conrado, mas uma grande luta, o Erivan já aplicou um direto de direita, onde Nelson sentiu e foi a lona, mas já tá recuperado, o árbitro abrindo uma contagem protetora para a recuperação do Nelson e vai voltar para a luta tranquila. O Erivan com uma envergadura maior, jogando uma média a longa distância, tirando seus golpes, e Nelson na defensiva, tentando entrar no meio e Erivan para jogar seus golpes. Passando luta aí dos irmãos Nelson e... 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 Um bom ápice esquerdo, hein? Essa semana é a luta dos irmãos aí, Nelson e Lênis. Nelson e Nirseu Lênis. Enquanto tiver luta de amadores na época deles aí, eu tô passando. Mais uma grande luta aí, no torneio Luvas de Ouro, 2001. Uma época aí que tinha grandes lutadores de boxe aí, São Caetano sempre trazendo grandes valores, o Corinthians Paulista também. Aí pra vocês que não tem aí nem o Nelson, nem o Irivan, as suas lutas, essa luta aí, olha aí. Aí, recuperada. Segundo round. Muito forte aí o Irivan, hein? Pra categoria. Um bom lutador de boxe. O Nelson também é um ótimo lutador de boxe, mas a diferença aí de... Muito expressiva, né? Mas o Nelson é técnico, também vai pra cima, não recua. Tá indo bem. Um bom lutador de boxe. Um bom lutador, 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 um bom lutador. Obrigado. Vamos dar para o terceiro round. Mais uma grande luta aí. Aí, Nelson Lemes, calção branco. De roupa escura, Ueri, vai com a sessão. Pessoal, vamos se inscrever no canal, né? Para o canal crescer cada vez mais. No Youtube, Magia do Boxe. Canal Magia do Boxe no Youtube. Se inscrevam, que aí a gente continua passando lutas de vocês, ok? É muito importante que vocês se inscrevam também, tá? Para a gente continuar postando lutas aqui. Assim vocês podem assistir lutas como essa. Uma grande luta aí, ó. Dois craques aí no boxe. Fazendo uma luta. Para ver quem continua no campeonato. Para seguir campeão aí, hein? Terceiro round. Vamos para o quarto e último round, hein? Ginásio Babi Barione. Torneio Luvas de Ouro no ano de 2001, hein? Os irmãos Nelson, que está lutando aí, e Nirceu Lemes, lutaram nesse torneio Luvas de Ouro 2001. E o Nirceu chegou à final contra o Antônio Cruz de Jesus, o Gibi. Essa luta vocês vão ver também aí. No canal do Youtube, Magia do Boxe. É por isso que vocês têm que continuar se inscrevendo no canal. para prestigiar o canal. Para vocês verem a luta de vocês mesmos. Não. 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 O que é isso? Terminou a luta, uma grande luta, parabéns aos dois atletas, aos técnicos do Corinthians de São Caetano, vamos ver o resultado, unânime. São Caetano do Sul, Elivan Conceição, parabéns, uma grande luta.